Uh! Aqui no sertão da Paraíba, diretamente pro canal Mãe de Marcos para todo o Brasil. A Mãe de Marcos para você, se ela quer ser igual, A Mãe de Marcos para você, se ela quer ser igual, A Mãe de Marcos para você, se ela quer ser igual, A Mãe de Marcos para você, se ela quer ser igual, Campe Andrade, comigo para você, se ela quer ser igual, Se ela quer ter Commander, a Mãe de Marcos para você, Sem falar sempre velho, Deus vai fazer a coisa nova, Vai mudar a cena Vai fazer a rota grande Nosso amigo da princesa Vai fazer surpresa Que me a minha beira Deus sobra E Deus sobra E Deus sobra E a terra E a terra E o tempo vai fazer E a terra E a terra E a terra Na muralha E o nosso Deus é nada E o nosso Deus é nada E o nosso Deus é nada É nada E o nosso Deus 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 é nada E aí